Foram detidos suspeitos de roubar em uma motocicleta lá em Oitizeiro, né? Eles estariam praticando alguns assaltos no José Américo. Roubava num canto, assaltava no outro e era preso no outro, vai! A moto foi tomada por volta do meio-dia da última terça-feira, no bairro de Oitizeiro, em frente a uma barbearia. O proprietário estava em frente ao estabelecimento quando um casal passou, ele desconfiou e em seguida foi surpreendido pelo homem que estava armado. Colocou a arma na cabeça dele, anunciou o assalto, levou a moto, além de R$ 1.300, o celular dele e de outra pessoa que também estava na barbearia. Na manhã desta quinta-feira, a moto foi localizada por um policial que estava fora de serviço. E aí, ao tentar fazer uma abordagem, os criminosos tentaram fugir, mas a polícia militar foi acionada, agiu rápido e conseguiu prender os dois. A mulher ainda não foi localizada. Eu fui levar meu filho para cortar o cabelo, eles passaram, eu desconfiei, fiquei em pé. Aí eles chegaram até o final da rua. Quando eu me sentei, não deu dois minutos. Ele já voltou pelo canto da parede sem ninguém me perceber, já entrou com a arma em punho, anunciando o assalto, mandando todo mundo deitar no chão. E fazendo a rachada, ela entrou só para pegar os celulares, carteiras, gritando a chave da moto, a chave da moto, eu quero a chave da moto. Quando ele pegou a carteira, os celulares e a chave da moto, aí meu filho de sete anos começou a gritar, não leva a moto do meu pai, não leva a moto do meu pai. Em seguida, ele deu um grito, cala a boca. Aí ela foi e mandou ele se acalmar, mas ele disse, não vem atrás de mim não, não vem atrás de mim não. Ele levou meus pertence todos, documento da moto, uma quantia de mil e trezentos, e foi embora. O detalhe é que parte desse dinheiro não era sua, né? Não, não é da empresa que eu presto serviço. E graças a Deus, né, primeiramente a Deus e segundo aos policiados aí, desde a hora do acontecido, que caíram em campo e conseguiram ter êxito aí. Você tem alguma coisa a ver com o assalto dessa moto? Não. O que você tem a ver com isso? Ele é o que é seu, o rapaz estava com você na moto. Vou falar com ele aqui. Não tem arma não. O que você tem a ver com esse assalto? A moto é minha ação, mãe. A moto é você que tomou? Eu. E a moça? Era o que é sua? A moça? Que estava com você no dia do assalto? Não, não tem moça comigo não. O dono da moto disse que você estava com a moça. E a arma utilizada no crime é sua? Tem arma não. Tem arma não? Tem arma que vai se pegar aí, os homens pegam? O caso era o que, que você estava na mão no dia que assaltou? O dono da moto disse que você estava armado. Ele pode dizer o que for. Eles estavam rondando no Zé Américo, lá, de posto dessa moto roubada, fizeram outro assalto, tomaram um celular de uma senhora lá. É popular, eles pegaram ele e entregou para a guarnição. Devolveram o celular da vítima e nós estamos trazendo ele aqui para a central. Um deles já tem passagem? Possível, o primeiro tem passagem. Qual o crime, tenente? É tráfico de drogas. Vamos instaurar o inquérito por portaria. Vou ouvir todo mundo e encaminhar para a delegacia da área, já que o fato ocorreu terça-feira e eu não posso autuar em flagrante delito. Mesmo um deles já tendo passagem pela polícia, isso não complica a situação? Agora eu vou ver se ele tem mandado de prisão. Se tiver mandado de prisão, ele é encaminhado ao judiciário, ao juiz. Se não tiver, vai ser liberado. Olha aí, segundo a delegada doutora Lídia Veloso, os dois suspeitos permanecem presos porque foram reconhecidos por conta de outro assalto. A importância de você assistir o canal de televisão, reconhecer quem cometeu algum crime com você, ir lá e reconhecer. Porque dá mais firmeza na acusação e eles permanecem presos, né? Porque se fosse só pelo outro caso, eu acredito que eles iam ser liberados. Eu acredito. Olha aí, ó. O homem foi detido depois de trocar tiro dentro de um bar...